Olá, amores! Sejam bem-vindos ao canal Cultivando Suculentas e Plantas. Hoje nós estamos aqui com uma fofucha chamada Sedum Versandense. É a coisa mais fofa que eu já vi, gente. E vou mostrar para vocês como ela é, gente. Olha, a coisa mais linda. Ela é molinha, bem delicada, tá? É uma Sedum de forração, tá? Cheia de rosetinhas, né? Ela cobre o vaso todo. Linda, né? Chega a balançar assim, mas é porque ela é molinha mesmo, tá? Então a gente vai estar falando hoje dessa maravilha que é a Sedum Versandense, né? Da onde ela veio, o que que acontece com ela, né? Já sabemos da onde ela veio, né? Do país maravilhoso que é o México, né? Nossa, tudo de bom vem de lá, né? Muitas coisas, né? Muitas suculentas, né? Então hoje a gente vai estar falando dessa Versadense. Sedum Versadense que tem sinônimos, tá? Vou mostrar para vocês, falar um pouco da teoria dela, tá? Do que ela gosta, enfim. Vamos a nossa vinheta para a gente começar a falar dessa maravilhosa fofinha, tá? Que chegou aqui em casa tem uns três dias. E aí eu coloquei no vasinho de barro, tá? Desde já, fica até o final desse vídeo, tá? É muito interessante essa Sedum. Aconselho a vocês aí a procurar a Versadense, tá? Ela é linda demais, demais, tá? E já deixa o seu like, se inscreva aí embaixo nas letrinhas vermelhas. Notifique o sininho para que quando nós postarmos vídeo aqui, né? Vocês estarem cientes aí, tá? O YouTube notifica vocês. Vamos à nossa vinheta de hoje, tá bom? Vamos falar da nossa Sedum Versadense. Uma novidade. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom, meus amores, eu escolhi aqui uma matéria bem interessante pra passar pra vocês sobre a Versadence, tá? Que é uma sedum maravilhosa, que eu não conhecia e tenho certeza que muitos colecionadores aí não conheciam tão bem, tá? Eu gosto de estar sempre trazendo pro nosso canal algo novo, diferente, né? E aí eu vou estar lendo pra você um pedaço da teoria pra gente estar resumindo aqui como cultivar essa maravilhosa. Vocês estão vendo que eu coloquei no vaso de barro? Eu achei perfeito, porque ela é uma sedum como muitas pendentes, tá? E aí depois eu vou estar pendurando esse vasinho maravilhoso que eu achei, né? E ela é muito fofa, não é verdade? Então vamos falar um pouco dessa sedum pra vocês, tá? Só que eu vou falar do que eu escrevi aqui pra poder dizer pra vocês, tá? Vamos lá, a sedum Versadence, né? Sinônimo dela, pessoal, o sinônimo dela é uma sedum Choutalence, Alessander, tá? Conhecida popularmente como sedum Rosado. Esta herbácea perene, nossa, adoro quando é perene, né? É muito bom quando é perene, a gente sabe que ela dura muito, muito, né? É nativa do México, México, sei que estão aqui me acompanhando. Um beijo grosso pra família do México, pessoal, né? Os mexicanos... E crescem em formatos pequenos, em pequenos moinhos. Seus caules são finos e peludinhos, erétros ou declinantes, com folhas carnudas. Também apresentam pelos e têm suas margens avermelhadas, né? Por aqui deu pra ver, né? Podem crescer até 15 centímetros de altura e apresentam um grupo de flores brancas rosáceas, né? É, eu tô botando um fundo pra gente, mas entrou um comercial ali. Desculpa. Então, é a altura de 15 centímetros de altura e apresenta grupo de flores brancas rosáceas em formas de estrela. É linda as flores dela, pessoal, lindas. A haste das flores é a coisa mais fofa. O nome versadense provavelmente se refere ao seu hábito de crescimento, versos, que significa em latim voltado para o denso, que significa compactada. Bem interessante, né? O cultivo pessoal da sedum, versadense, elas gostam muito de luz, tá? Como muitas sedum, né? Como a maioria das sedum, né? E se desenvolvem melhor quando cultivadas em sol pleno. Porém, podem ser adaptadas à meia sombra. Não gostam de solos encharcados, preferindo então um solo com boa drenagem. São bem tolerantes à seca, ok? Mas, em alguns climas e regiões, pode gostar de um pouco mais de água, podendo ser regadas regularmente na primavera ou outono. O replante pode ser feito quando a planta já está maior que o vaso em que se encontram. Esta espécie pode ser facilmente propagada por meio de cortes de caule ou dividindo as plantas. Os seduns são plantas tóxicas, tá pessoal? Para pessoas adultas, mas podem ser perigosas para animais e crianças, né? Está aí uma coisa que eu pesquisei e não sabia. Nossos seduns, todos os tipos de seduns são tóxicos, né? Então, temos que tomar muito cuidado com esse item, tá? Bom, eu fiz um resumo para vocês da teoria. Ela é maravilhosa do México. Eu estou muito feliz com essa plantinha, com essa suculentinha. Porque onde eu comprei, tinha duas. Tinha uma que estava já com haste floral, mas essa aqui, pessoal, me encantou pela beleza dela e por ela já estar com duas rosetas grandes e com filhotes, né? Entre elas, olha que maravilhosa, né? E, pessoal, outra forma de propagação desta planta, que não coloquei no resumo, né? Na teoria, é que ela se propaga muito facilmente com as folhinhas, tá? E, ou você pegando e replantando, separando as torceirinhas, você pegando um galinho e plantando. Ela é muito fácil cultir, tá? Ela só tem um probleminha. Não podia ser perfeita. Mas, como nós, cultivadores de suculentas, né? Estamos ali resistentes contra essas pragas. Sim, pragas. Porque elas são muito propícias a terem conchonilhas brancas, conchonilhas de carapaças, conchonilhas de raiz, pulgões, entre outras pragas, tá? Então, como ela é bem gordinha, né? Eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui ela tá num substrato arenoso, né? Isso é em comum com todas as suculentas, ok? Isso aí eu já sempre deixo bem claro pros meus inscritos, pra quem não é inscrito. Pra quem não é, já vale a pena, né? Não vai deixar de se inscrever nesse canal maravilhoso aqui, né? Então, pessoal, vou tirar uma folhinha pra mostrar pra vocês como ela é mimada e molinha demais. Muito cuidado quando for retirar rodando ela, tá? Essa folhinha, tá vendo? Essa folhinha, ela fica aqui no cantinho e ela vai brotar. Ela brota muito fácil. Ela brota em qualquer lugar, não só em cima do substrato. Olha que maravilha! A única que eu vi assim foi a paraguaiense, né? Que é a nossa famosa planta fantasma, né? Então, pessoal, essa também, tá? Pega por folhinhas e não demora. Diferente de algumas suculentas que nós conhecemos, que demoram muito. Então, quando eu retiro aqui folhinhas, você deve estar falando aí. Ah, Simone! Lembra da matéria que eu fiz? De deixar uma parte do galinho assim, olha, em aberto, tirei duas folhinhas aqui, tá vendo? Vai nascer dois brotinhos. Em vez de duas folhinhas, duas rosetas. Preencha ela, tá? Não vai deixar sua plantinha pelada. Mas também não precisa, né? Você esperar tanto e vamos forçar ela. As sedunas são maravilhosas pro cultivo, bem fácil cultivo, sol pleno, tá? Elas, uma coisa que eu sei que elas não toleram muito, são geadas e frio, tá? Sempre que tiver frio, vocês vão pegar ela e colocar dentro de casa, ok? A sedun Versadense, né? Eu tenho que ler toda hora, porque tantas seduns que vem na minha cabeça. A Versadense, ela não suporta geadas nem frio, tá? E se você deixar ela no frio, na geada, ela pode até congelar e até ir à sua falência, tá? Então é muito importante sabermos disso. Coloquei aqui duas folhinhas, tá? Para a minha propagação, porque é o que eu tenho agora, até porque eu tenho rosetas pequenas, né? Essa muda é uma muda só. Não consegui separar, queria separar, queria fazer dois vasos, mas não deu, não quis mexer muito. Coloquei ela aqui, ela vai expandir aqui de uma forma que ela vai pender, tá? E ela fica muito fofa, pendente. Sendo que ela gosta de muito sol. Então, nas épocas frias, de geadas, nas temperaturas, vamos se atentar às nossas suculentas que não gostam de frio, tá? Elas podem congelar, porque dentro delas contém água. E aí, vocês já ouviram falar na hipodermia, que é o que nós, ser humanos, temos? Se nós entrarmos dentro de uma água muito fria, né? Como o nosso sangue, né? O nosso corpo, ele tem mais de... Se eu não me engano, mais de 80%. Se eu tiver errada, me corrijam aí. Mais de 70% ou 80% de líquido. Então, o que se chama nosso sangue, né? E aí, quando congela o nosso sangue... Não sei se vocês viram aquele filme aí, o... né? Titanic. E aí, você viu o rapaz, né? Ele ficou hipodérmico e congelou. Congelou porque o sangue congela e para de correr nas correntes, de circular. Então, para tudo. A mesma coisa, pessoal, acontece com as nossas filhotas, tá? Algumas não, tá? Mas tem algumas que sim. Como a uórtia, não gosta de frio. A uórtia, quando está muito frio, você tem que colocar ela dentro de casa, sim. Ela não gosta de sol pleno também. Então, cada suculenta tem uma característica, tá? E hoje, nós estamos falando da Versa Dense, tá? Essa maravilhosa riqueza, tá? Fofuxa. Ela é bem gordinha, tá? Acho que o vídeo aí mostrou para vocês. Ela tem a estrutura bem fofinha, bem molinha, ó. Ela é fofa porque ela vai pender, tá? E aqui atrás eu tenho três rosetas pequenas. Estão vendo? Coisa mais linda. Então, ela vai dar o total aqui de cinco rosetas, tá? Essa planta, ela tá no substrato com areia, humus de minhoca e drenagem, vaso de barro. Porque o vaso de barro, para elas eu preferi, né? Por elas serem muito sensíveis e o vaso de barro puxa a umidade da rega. Além do nosso substrato ser bem drenável. Eu tenho certeza aí que vocês não esqueceram, porque todo vídeo bato na mesma tecla, né? Sou chata, né? Mas não é não, é o certo, tá? Se fazer, é você fazer a parte de drenagem, isopor, carvão, pedra de argila, pedriscos. E o que você quiser, tem que ser cacos para drenar. E aí você vai com o teu substrato, 50% de areia de construção, 50% de terra vegetal. E um punhado, dependendo do tamanho, de carvão. Quem quer usar carolina sói, arroz carbonizado, maravilhoso também. Porém, substrato é independente de cada um, é pessoal, tá? Então, o meu é esse. E eu me dou muito bem com elas, tá? E aí, pessoal? Ela fica na frente verde e desenhada por trás, bem rosa. Isso se chama estresse, né? Hídrico. Então, assim que secar totalmente, totalmente, quando eu falo totalmente, é você deixar ela um tempinho sem regar. Porque ela é resistente, ela tem muito líquido, tá? Então, você pode deixar ela um tempo... Ah, ela secou, viu que ela secou? Deixa mais um diazinho. Porque aí ela vai ficar mais bonita e o sol pleno vai fazer ela ficar compacta. Ela não vai estiolar, porque ela estiolada, ela é muito feia. Eu vi de perto, ó, né? O local que eu comprei, uma estiolada. E tanto é que eu escolhi ela compacta, linda, né? Algumas suculentas estão com uma coloração sem muito estresse por causa do tempo. Estamos no inverno, o sol não tá tão forte, tá? E quando o sol vier bem forte, vocês vão ver que maravilha vai ficar suas suculentas. Tomando sempre cuidado, tá? Porque no sol quente, no verão, aqui no Rio de Janeiro é três pra cada um. E aí, tomar muito mais cuidado. A gente vai tá falando sobre isso, né? Se Deus quiser, eu vou tá aqui com vocês junto aqui no verão. Pra gente tá falando sobre o verão. O que eu tirei do lugar, o que eu não tirei. E vocês comentando aí, tá? Sobre essa maravilhosa beleza. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei falar da nossa Sedum Versadence. A coisa mais fofa e molinha. Ela fica balançando, né? Ela é uma planta de cobertura, tá? Então, ela vai cobrir o seu vaso todo e vai dar hastes florais. Mas ela gosta de muito sol, tá? Então, nada de meia sombra pra ela, tá? Adaptite, tá? Ela tá esses três dias aqui em casa em adaptação, né? Trocou de casinha. Bonito, né? O vaso. Eu gosto de vaso rusco, né? Eu não gosto de vaso pintado, assim. Invernizado. É o meu gosto. Eu gosto dele do jeito que fazem, do artesanato. Tá? Então, achei belíssima. Eu vou tá cobrindo as minhas... Uma novidade que eu vou falar pra vocês. Eu vou tá cobrindo as minhas suculentas por cima com pedacinhos de telhas de barro. Porque a minha escrita, Lia, lá de Curitiba, né, Lia? Eu achei muito bonito. Sabe? Ela pica todas as telhinhas de barro e fica assim, aquele negocinho, tudo assim, sabe? Quando molha fica bem acesinha, aquela cor bem diferente das nossas pedrinhas. E é bem legal por causa dos mosquitos, guinates, insetos, né? E aí pode jogar um pouquinho de canela em volta pra evitar as formiguinhas. E os guinates vão ficar protegidos, porque ela vai ter, né? Se vocês repararem, eu deixei uma parte bem pra dentro, pra poder entrar a cobertura. E assim eu vou fazer com todas as minhas suculentas. E aconselho a vocês aí também, cobrir seus vasos, tá? Do jeito, da forma que vocês quiserem. Tá? Sendo que cubra. Tá bom? Com pedrinhas, tem pedrinhas nos gardens, tudo, tá bom? Então, a rega dela, pessoal, é no verão, no verão, três vezes por semana. Aquele verão escaldante, três vezes por semana. No inverno, uma vez por semana já está de bom tamanho. Porque ela é bem suculentinha e ela corre o problema sério de ter podridão nas raízes. Ela é muito sensível. A versadense, sedum versadense, não é igual a sedum ou bizum. Não é igual a sedum ou, tá? Não é igual a gelipins, aquela coisa linda não. Que é os dedinhos, né? Então, a burrica também é bem sensível à podridão de raízes. Então, sempre que puder, evite regar. Perca por falta de rega, mas não perca por excesso. Por favor, sua planta, sua suculenta. Tá bom? Então, fica a dica de hoje pra vocês, tá? Com muito carinho, eu fiz essa matéria pra vocês, ó. Um beijo aos novos inscritos, tá? Sejam bem-vindos, compartilhem. Já dê o seu like, vale o seu like, tá? Não seja egoísta. Dê o seu like aí pra ajudar o canal. Eu sei que você não é, que você tem um coração grande, né? Temos aqui Turquia, temos o México, Estados Unidos, não é isso? Brasileiros maravilhosos de todos os estados, né? Há muita gente de São Paulo, né? E tem o pessoal espalhado aí pelo Brasil nesse canal maravilhoso, tá? Nosso canal vai fazer três meses agora em dia cinco, tá? Com certeza vamos ganhar presentes, né? E aí, espero que vocês tenham gostado da matéria, tá? E qualquer dúvida, deixe nos comentários sobre essa maravilhosa beleza fofinha. Ela é molinha, gente, olha. A Sedum Versa Dance. Tá bom? Espero que tenham gostado, deixe nos comentários. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!